O seu cheiro tá tão bom Seu cabelo, seu batom Me convidam Sua forma de encarar Seus olhares pra falar Me intimidam Por que você não me beija? Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanhecer Eu te olhei, você sorriu Te toquei, você nem viu O disfarce Comentei sobre a canção Sobre filmes, ficção Tempo passa Por que você não me beija? Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanhecer Por que você não me beija? Oh, por que você não me beija? Oh, por que você não me beija? Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Eu sei que já me deseja Por que você não me beija? Oh, por que você não me beija? Oh, por que você não me beija? Se eu já sou completamente seu Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanhecer Obrigado!